Nossa! Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e eu hoje vou ter que gravar aqui pelo celular porque eu não sei onde está o cabo da minha câmera, então eu não sei como que eu vou tirar o vídeo que está gravado na câmera para colocar no computador e tal. Então a gente vai falar rapidinho então do Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hauldebrand e esse livro é uma da editora Clésiai, eu gostei bastante, fiz bastante marcações, tem capítulos que estão muito marcados, tá vendo? E esse livro foi um dos que a Kirion me mandou e ele faz assim um contraponto com a acusação de que o cristianismo e principalmente a igreja católica humilharam as mulheres, foram pioneiras, foi pioneira em humilhar a mulher. E então Alice vai traçar um paralelo teológico, metafísico, psicológico, para poder dizer que na verdade não, que o texto bíblico e a sociedade cristã não faz mais do que elevar a mulher e tudo isso de uma forma muito equilibrada porque ela também não vai ficar só puxando sardinha, né, para o catolicismo ou para a Bíblia. Ela vai falar que tem coisas que realmente ficaram muito ruins, aí eu nem sei como é que tá ficando o som desse vídeo. Mas enfim, ela é filósofa, professora, teóloga, então ela pode falar, ela tem lugar de falar, como as feministas gostam de falar, né. Então ela vai citar assim, como feminista teórica, ela vai citar a Simone de Beauvoir. Porque a Simone de Beauvoir, ela faz uma ponte, assim, bem interessante entre o feminismo de todas as ondas, né, porque ela foi maluca de uma forma muito bem completa. Ela vai falar, então, para poder combater a Simone de Beauvoir, ela vai falar do Chesterton, vai falar do Kierkegaard, vai falar da Bíblia, vai falar do apóstolo Paulo e tal. Quando ela vai falar da Simone de Beauvoir, ela já começa dizendo que a Simone vai falar que a criação, que a forma como a mulher foi criada depois do homem, que a questão de Maria ter dado a luz a Jesus Cristo e ter adorado o próprio filho são figuras de humilhação. E aí, no livro todo, né, a Alice vai contradizer isso de forma muito bem equilibrada. E ela vai até dizer, assim, realmente algumas passagens da Bíblia, algumas passagens da Torá, algumas passagens de poetas, de romancistas, homens maus falaram coisas ruins das mulheres. Mas se um homem bom olhar para uma mulher, ele vai ver virtudes. Assim como o texto da Bíblia fala coisas boas sobre a mulher, os poetas romancistas também elogiam as características próprias da mulher. Então, a feminista faz o quê? Ela pega só o que é ruim e fala, olha, como o mundo nos vê de forma negativa e tal. Mas elas ignoram aquilo que é bom. Então, para ela usar o texto bíblico, ela vai, lógico, lançar o fundamento da fé. Então, ela vai dizer, se você quiser olhar para o texto bíblico e entender de fato o que Deus fala sobre a mulher, você precisa abrir os olhos da fé. Você não pode ficar lendo de forma secular. Porque ler a Bíblia de forma secular é ler a Bíblia como uma feminista lê. Só aqui já dá para ver que não tem nenhuma ligação possível entre o evangelho, a fé cristã e o feminismo. Eu fico muito pé da vida quando eu escuto uma mulher que é cristã dizer que precisa do feminismo para se ver livre de amarras ou porque se sente injustiçada e tal. E assim, é tão tranquilo, é tão corriqueiro você ver uma menina cristã, uma mulher cristã, achar ruim de conceitos cristãos sobre casamento, sobre maternidade, sobre modéstia e tal. Porque o feminismo abarcou a cabeça dessas mulheres, né? E ela vai falar também, tem aqui na página 27, bem no iniciozinho, ela vai falar de como que as feministas leem a Bíblia de forma errada, né? Porque não olham com os olhos da fé. E ela vai falar assim, vou ler um trecho aqui que foi até usado pela Ana Carolina Campagnoli no livro dela. Que os homens e as mulheres são perfeitamente iguais em dignidade, pois que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não se pode contestar. Mas o fato de ter sido criada depois não indica inferioridade. Na verdade, seria mais razoável, e razoabilidade não é uma característica feminista, né? É uma característica de gente normal. E feminista não é gente normal. Seria mais razoável argumentar a existência de uma linha ascendente na criação. Seres inanimados, plantas, animais inferiores, o homem e finalmente a mulher. Obviamente, não estamos supondo que a mulher, por ter sido criada posteriormente, é superior ao homem. Nós apenas queremos mostrar que o argumento usado para provar a sua inferioridade não é válido e pode ser virado do avesso. É uma questão de perspectiva, né? Outras coisas também que ela vai dizer é sobre o fato da mulher ter sido por quem veio o pecado original, né? Então, a Eva desempenharia um papel cardeal no trabalho da redenção também, porque ela trouxe o pecado, mas ela também trouxe Jesus Cristo, né? A virgem trouxe Jesus Cristo. Essa questão da maternidade também eu já falei e a participação das mulheres no evangelho, quem lê a Bíblia, né? Tem gente que não lê. Quem lê a Bíblia vai ver que a mulher participa do ministério de Jesus Cristo de uma forma, assim, tranquila, cara. Paulo também, as mulheres participam do ministério com Paulo, ajudam Paulo. Na verdade, grandes ajudadores do ministério de Paulo foram mulheres. Então, a Alice vai tratar não dessa questão de Paulo, mas principalmente da questão de Maria, né? Então, ela... Deixa eu ver outro trecho interessante aqui, que eu marquei. Aí, olha só, outra coisa que ela vai tratar aqui no capítulo... Na parte 3, né? Do paganismo aos valores modernos. O que que a sociedade... Como que a sociedade hoje propícia, né? Propícia a menosprezar a mulher. Então, se Deus deu à mulher, por exemplo, o dever, o dom de auxiliar o homem, por que que esse papel não é mais importante? Ela vai dizer o seguinte, que poder, riqueza, fama, sucesso e dominação são idolatrados. Humildade, castidade, modéstia, sacrifício e serviço são vistos como sinais de fraqueza. Então, se o que vale a pena é o sucesso, a dominação, a idolatria e tal, todos os aspectos femininos são fraquezas. E aí, faz até muito sentido que as mulheres queiram ser os homens, né? Então, elas se masculinizam, idolatram o homem, porque elas querem trocar de lugar, elas querem eliminar, querem um estado de supremacia. Mas, pensa bem, assim como cada pecado traz consigo sua punição, não é surpreendente que hoje tenhamos nos tornado tão moralmente cegos, pois a maldade cega, a ponto de gastarmos fortunas para salvar filhotes de baleia, enquanto assassinamos milhões de bebês nas barrigas de suas mães. Na página 35. Essa mudança de paradigma, né? De valores, essa troca de valores, vai fazer com que os valores não ajudem muito a mulher a se sentir valorizada, né? Porque trocou. Outra consequência desse desequilíbrio rompido é que tendemos a superestimar a criatividade. Mas, antes, é preciso perguntar o que a criatividade cria, né? Vai falar, ela vai citar, no caso, Simone de Beauvoir, falando que a mulher, no serviço dela, ela não tem valor. O que ela faz dentro de casa, cuidar do filho, cuidar da casa, não tem nenhum tipo de valor. E ela vai falar, aí a Alice vai dizer, olha, isso é um absurdo, porque tudo que o homem já fez e vai fazer, vai acabar. E as crianças que a mulher deu à luz são eternas. Como que pode menosprezar o serviço da mulher dessa forma? Como que as mulheres maldosas conseguiram convencer a grande maioria das mulheres de que o que ela faz dentro de casa é ruim? Talvez você não seja feminista. Talvez você goste de ter filhos e de ser esposa. Mas, quem nunca pensou, caraca, eu vou ficar louca se eu ficar dentro de casa só lavando vasilha e fazendo comida e cuidando de criança. Então, assim, a gente já tem isso no nosso imaginário, né? Eu tô fugindo aqui, mas deixa eu voltar. Aí ela vai falar que a distorção afeta a missão da mulher, né? Ela vai afetar, a mulher vai usar todos os seus dons, todas as suas prerrogativas para poder influenciar o homem de forma negativa, quando ela poderia influenciar o homem de forma positiva. O que as feministas fazem, a sua militância, levará ao declínio, a sua condição. Aí, Kiki Gard vai falar aqui na página 50, que ele tem ódio. Ele fala, eu não vou ler o trecho, porque o trecho é grande. Mas ele fala assim, eu tenho raiva de qualquer pessoa que acredite que dê ouvido nessas porcarias. E ele fala assim, que a esperança dele é que o fato dessas pessoas serem tão cabeça duras, esse projeto não vai pra frente, né? Pois é, Kiki Gard, foi bem pra frente, né? E muitas mulheres já têm, no seu imaginário, no seu vocabulário, a depreciação das donas de casa, como fez Kate Millett, né? A depreciação do casamento, até do próprio gênero da mulher, que é destruído pela Judith Butler. Aí ela vai dizer que a guerra das feministas contra o cristianismo é uma guerra de valores, né? Tem uma discrepância entre o cristianismo e o feminismo que não dá, não tem como você negar, né? Que são incompatíveis. Um dia, todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente. Ela termina assim, a parte 3. Na parte 4, ela vai falar do sexo privilegiado, vai falar dos prós e dos contras de ser mulher. E aqui ela vai usar frases que seria chamada hoje de sexismo, né? Você vai dizer, mulher é assim, homem é assado. E aí, não sei se é exatamente isso que é sexismo, mas talvez o preconceito contra a mulher seja por causa dessa... Elas alegam, né, gente? Eu não concordo com nada que as feministas falam. Mas a generalização do gênero feminino. Então, toda mulher é assim, todo homem é assim. E isso é uma burrice. Não se faz esse tipo de generalização. Toda generalização é burra. Ela vai dizer o seguinte, as mulheres são mais vulneráveis do que os homens. E essa vulnerabilidade pode torná-las indefesas e irritáveis. E ela vai falar, talvez seja isso que São Pedro e Santo Agostinho tinham em mente quando chamaram as mulheres de sexo mais fraco. Porque ela é mais vulnerável, né? Por causa da fusão entre o coração e mente que caracteriza as mulheres... Morreu a feminista. Elas estão mais propensas a se magoar do que os homens. As mulheres são mais dominadas pela imaginação e pela fantasia. As mulheres têm muitos sentimentos, mas ela precisa de um homem que diga pra ela qual sentimento é válido e qual sentimento é irracional. Qual emoção é legítima e qual emoção é ilegítima. Se agora, pronto, morreu mesmo a feminista, né? A feminista não aguenta ouvir um negócio desse, mas é o que a Alice fala. Lembra que eu falei do equilíbrio? Ela é muito equilibrada. Ela não vai dizer, ah, tudo é bom ou tudo é ruim. Ela vai dizer assim, sem tal orientação ou graça, a mulher pode tornar-se tão fraca a ponto de fazer mau uso de seus grandes dons, sua beleza pra sua própria destruição, pra destruição dos outros. A prostituta, que é a mais trágica das mulheres, é mestra na triste arte da sedução. Aí ela vai dizer também, as mulheres são mais propensas a entrar em pânico quando lidam com um problema prático. Aí você vai falar, ah, nem toda mulher é assim. Tá, tá, beleza, mas presta atenção no que ela tá falando. E aí, quando ela vai falar do pós de ser mulher, ela vai dizer assim, na verdade, o pós de ser mulher é que sua fragilidade e a sua delicadeza podem provocar no homem senso de virtude, de justiça, de proteção e tal, despertar no homem coisas boas. E também a questão da fraqueza faz com que a mulher tenha um relacionamento com Deus muito mais próximo do que os homens, porque as mulheres podem ser tão falsas a ponto de derramar lágrimas de crocodilo, mas essa sensibilidade dela faz com que ela abra melhor o coração pra ver as fraquezas que ela tem. Então, ela pede perdão mais fácil. Ela tem uma facilidade de confessar mais os seus pecados, porque ela não consegue segurar aquilo. Ela não lida com aquilo muito bem e aí ela acaba tendo um relacionamento melhor com Deus do que os homens. Os homens têm muito orgulho dos seus... muito orgulho do seu coração duro. Tipo assim, eu sou forte e tal. Só que pra um homem aceitar a fé, aceitar que ele precisa de ajuda, é muito mais difícil do que uma mulher. Entendeu? É isso. Ou seja, quando o Paulo fala, por exemplo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Essas coisas. Então, uma coisa que é ruim, às vezes bem usada pode ser bom e aí esse equilíbrio a gente vai buscar em Deus. Eu tô passando as coisas aqui e eu não tô mais achando o que eu precisava. Olha só. Em toda a história evangélica diz M. de Mestre. As mulheres desempenharam um papel muito importante. Em todas as célebres conquistas realizadas pela cristandade, seja sobre indivíduos, seja sobre nações, sempre houve alguma influência feminina. Deixa eu ver a próxima parte aqui. Na parte 4, né? Ela vai falar sobre as diferenças e tal. Eu coloquei que eu sou coisas insuportáveis. Mas o quê? Ah, nem sei. Mas... Vamos pro próximo capítulo, né? Ah, tá. Essa parte do sentimento é muito interessante. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar pra vocês. O que que ela vai fazer aqui na parte que ela vai falar sobre o sentimento? Ó, transfiguração da fraqueza à encarnação. Olha só. Depois de indicar as maravilhosas graças que recebeu, Paulo acrescenta Quanto a mim de nada me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Diante deste louvor à fraqueza, como podem as mulheres se sentir ofendidas quando chamadas de sexo frágil? Ora, as mulheres definitivamente têm uma vantagem sobre o sexo forte, pois é mais fácil pra elas ter consciência da própria fraqueza. Eu já falei isso. Depender do auxílio divino. Foi por essa razão que a liturgia chamou hoje o sexo pio. Aí ela vai falar da encarnação, que a encarnação, né? Deus se tornou fraco pra nos salvar. Então, por que que a gente fica achando ruim as pessoas falarem que a gente é fraco? O que que tem? O que que tem daí? Ai, gente. Deixa eu ver mais o que que ela falou aqui. Ela vai falar de psique feminina, que é mais sensível ao pessoal do que ao impessoal, que as mulheres reagem às pessoas e não às coisas, entendeu? E que isso é muito melhor, porque Deus é um Deus pessoal e não é simplesmente uma metafísica abstrata e sem nenhum tipo de coisa. Ela vai falar também da gravidez, mas eu vou deixar isso pra lá. Pra lá não, pra depois. Vamos falar primeiro dessa questão do sentimento. Alice Valdebrun vai falar que tem três tipos de sentimentos, né? Pra que que ela vai falar sobre isso? Porque as feministas dizem que é ruim a gente ser chamado de sentimental. Falar que a mulher é sentimental torna ela mais fraca, mais depreciada. Aí ela vai falar que nós temos três tipos de sentimentos. O sentimento do corpo, o sentimento psíquico e o sentimento espiritual. Ela vai dizer o sentimento do corpo a gente divide com os animais. Então, realmente é uma coisa assim que poderia nos depreciar, né? Dor, fome, sede, fadiga. São coisas que a gente, todo animal sente. Sentimento psíquico, mau humor, depressão, vivacidade. Ainda tem a ver com o corpo. E tem o sentimento espiritual que tem a ver com a razão, com a vontade, que são a gratidão, o amor, o ódio, a compaixão, né? São coisas que são sentimentos, mas estão ligados à razão e à vontade. E aí ela vai dizer, há séculos atrás, Platão escreveu que um dos objetivos da educação é ensinar a criança a odiar o que deve ser odiado e amar o que deve ser amado. Se a gente ler a conclusão, a gente vai ver que a ligação entre o homem e o outro homem, entre o corpo e a alma, nunca deve ser quebrada, né? Então, você não pode dizer assim, o homem é melhor ou superior porque ele é mais racional e a mulher é mais sentimental. Porque isso é gnosticismo. Você dizer que o que é matéria é ruim e o que é espiritual é bom, é uma certa forma de gnosticismo, ao contrário, não sei. Ela vai dizer assim, desde o início, o cristianismo lutou contra toda forma de gnosticismo, esse erro recorrente de desprezar a carne nascida da soberba, pois o verbo mesmo se fez carne. Então, não é o contrário, não é isso mesmo. Porque se a mulher, ela é sentimental, ela é mais ligada à carne e aí ela é menor, né? Porque a razão é que tem mais ligação com o divino. Agora, coloquei as coisas aqui. O homem é uma união de corpo e alma e assim como o corpo participará na beatitude ou na danação do homem ao longo desta vida terrena, ele espelha as experiências da alma. Aí, olha só, longe de ser um indício de inferioridade, a ligação entre corpo e emoção evidencia o profundo elo entre o corpo e a alma do homem. A mais poderosa manifestação da união entre alma e corpo é encontrada no fenômeno dos estíguas, né? Quando pessoas muito devotas, eu acho que é isso, porque eu não sou católica, eu não sei, mas aparecem as marcas, né, dos cravos nas mãos. E aí, aí fazendo essa ligação bem rápida, assim, bem óbvia, né? Que a encarnação, da mesma forma que Cristo ressuscitou em corpo e alma e espírito, né? Em corpo e sangue, corpo e espírito, ela vai dizer que o sentimento não é, essa ligação entre emoção e corpo e sentimento não é para poder tornar as mulheres inferiores. Na verdade, elas são participantes, né, da, participantes da natureza divina de uma forma muito especial. E que o homem, quando o homem macho tem que se render a Cristo, acontece a mesma ligação. Então, se o homem for muito duro, ele não acontece. Tanto que o, lá em, não sei, no Velho Testamento diz que Deus vai trocar o coração de pedra pelo coração de carne. Então, essa ligação não é ruim, ela não é depreciativa, tá? Vamos lá. Gente, é muito troço. Aí tá, a questão da maternidade. A Alice, tem um capítulo pra trás aqui que ela vai falar da maternidade, mas mais pra frente ela vai falar do corpo da mulher. Então, eu acho legal a gente falar do corpo da mulher e depois falar da maternidade. O que que ela vai falar? Que o corpo da mulher, se você observar o corpo da mulher, você vai ser inspirado a entender a sua missão. Que a mulher tem os seus órgãos íntimos invisíveis. Eles não são visíveis, eles estão escondidos dentro da mulher. Aí ela fala que isso tem um simbolismo. O que fica escondido geralmente é algo misterioso, algo que deve ser protegido de olhares indiscretos. A própria estrutura do corpo feminino é como um jardim que deve ser guardado com zelo, pois as chaves desse jardim pertencem a Deus. E aí, na questão do casamento, essas chaves passam para o marido e o marido tem que ter todo o respeito pra poder abordar esse lugar. Aí ela vai dizer assim, que triste é quando o jardim já foi espesinhado por pés impuros e devastados pela luxúria. Você consegue ver que uma coisa que é tão preciosa, ou seja, essa visão que a Alice, que a igreja tem do corpo feminino é totalmente pisoteado pelos feministas. que elas, quando elas querem protestar, elas tiram a roupa, elas fazem xixi e cocô na foto dos outros, entendeu? Elas se deitam peladas, nuas, tem mulheres que até se masturbam em público pra poder protestar contra alguma coisa. Isso aconteceu aqui no Brasil, a Ana Carolina Campanholo vive falando sobre isso. Entendeu? como que expor o corpo da mulher é uma forma de quebrar toda a dignidade que foi dada a esse corpo até hoje. Então, se você esconde o seu corpo, se você tem modéstia pra poder andar, pra poder se vestir, pra poder se portar na sociedade, você conquista o respeito e você inspira respeito. Agora, se as mulheres começarem a se juntar pra ficar pelada na rua, que tipo de respeito essas mulheres esperam, sabe? é totalmente contraditório. E ela vai dizer que o caráter misterioso desse jardim é um emblema e uma repetição do maior evento que já ocorreu em todo o histórico que foi a encarnação. Jesus ficou nove meses dentro do corpo de uma mulher. Isso dignifica o corpo da mulher de duas formas, né? Maria era virgem e Maria foi mãe. Então, essas duas formas dignificam o corpo da mulher. E agora, virgindade e maternidade são coisas que o feminismo suporta de falar. Não suporta, eles querem acabar com isso. Eles querem que uma criança seja morta no útero da mãe. Virgindade pra quê? Virgindade, porque não tem valor nenhum virgindade. Até mesmo pras meninas cristãs, virgindade perdeu totalmente o valor. Sinceramente, essa parte sobre virgindade, tinha que ensinar isso pra tudo quanto é criança aí, tá? Pra ver se as meninas entendem que o corpo dela tem que ficar. Mas não, a mãe coloca a criança pra rebolar funk que acha bonito. Vou diminuir o tom porque eu tô ficando nervosa. Mas vamos lá, ela vai falar que o órgão feminino recebe um véu, sinal de sacralidade. Todo mundo sabe, né, que a mulher tem o ímen e ela tem o véu. É como se fosse um véu. É uma coisa muito fininha. E aí, quando o véu na Bíblia, ele tem o simbolismo da sacralidade. Entendeu? Então, em face da extra... Vou ler o trecho porque é mais fácil explicar. Em face da extraordinária dignidade que a virgindade adquiriu na vida cristã, a constituição biológica das mulheres indica que seus órgãos reprodutivos receberam um selo de sacralidade e pertencem a Deus de uma maneira especial. A partir daí, ela vai dizer o seguinte, que se o corpo da mulher recebe um sinal físico de sacralidade e quando a mulher libera totalmente o seu corpo para o pecado, para as práticas sexuais fora da instituição do casamento, que elas são muito mais cobradas do que os homens, né? Os homens não são tão cobrados assim pelo mundo porque eu tenho que deixar isso claro. A pureza sexual é exigida tanto do homem quanto da mulher, mas quando a mulher não cumpre isso, ela é mais cobrada. Não é porque ela está sendo chicoteada, está sendo vilipendiada, é porque ela se espera dela de uma forma especial, ela tem uma missão especial de guardar a pureza. Olha só, quando nos damos conta de que a esfera da intimidade foi especialmente confiada às mulheres, que a elas cabe guardar a virtude da pureza, a severidade da censura social torna-se compreensível. Ao trair esse chamado, elas se mancham de uma maneira específica. Sabe? Então, quando a mulher se dá, ela se dá por completo e quando ela se macula, a mácula é especialmente danosa. Dá para entender por que que quando uma mulher é devassa, ela não só se destrói como ela destrói uma família, ela sempre está destruindo alguma coisa quando ela é devassa, tá? A gente está falando de mulher. Os homens, encontra alguém que vai falar sobre pureza sexual do homem, porque não sou eu, eu estou falando do livro da Alice Valdebranche para mulheres cristãs. Então, se você não é cristão, talvez você esteja aqui por curiosidade, mas esse vídeo não te toca porque você não é cristão. Então, você pode seguir aí a devassidão do feminismo que está tudo bem. Para terminar, ela vai falar sobre maternidade. e quando ela vai falar da procriação, eu acho muito interessante, é que a procriação, ela é feita com homem e mulher. E aí, é óbvio, é, mas no mundo de ideologia de gênero, a gente tem que começar a falar obviedades para ver se a gente consegue conversar. Então, homem e mulher se juntam para procriar e não, qual é a outra palavra mesmo que usa amor? De procriação, reprodução. homens e mulheres não se reproduzem, quem se reproduz é bicho. Homem e mulher procriam, é uma coisa que se faz junto com Deus. Por quê? O homem e a mulher cedem óvulo e espermatozoide. E, Deus, quando esses dois se juntam, Deus cria no corpo da mulher uma alma que é eterna. Homem e mulher não podem criar alma. então, quando existe a procriação, tem um ato divino, o corpo da mulher é tocado de forma espiritual, muito específica, muito especial. E durante a gestação, a mulher carrega dentro de si duas almas, a dela e a do neném. Você imagina, né, como que isso é divino, como que isso é bonito, é eterno. gerar uma criança é uma situação que o homem nunca vai conseguir experimentar. É uma coisa da mulher. E o que a feminista vem dizer? Criança é um problema. Gerar é uma, eles falam, destino biológico. É um peso da biologia. Você tem que se livrar disso. Então, você toma remédio, você tira o útero. Se você engravidou porque você é burro o suficiente para não tomar uma pílula todo dia ou usar camisinha. Você tem, mata a criança dentro do seu corpo, entendeu? Eles maculam a maternidade de uma forma que se tornou anormal. E aí depois é a igreja católica que rebaixa a mulher. É o cristianismo que rebaixa a mulher. Não. Claro que não. Deixa eu terminar porque já está ficando muito grande esse vídeo. E ela vai fazer uma coisa muito bonita aqui no final desse livro. Com certeza eu me perdi porque eu estou fazendo um vídeo que vai ficar direto, não vou editar. Mas ela vai falar sobre Maria. Óbvio que Alice Valdebrun, Von Valdebrun vai falar de Maria porque Maria, ela, naquele momento em que ela está com Jesus dentro dela, ela está exercendo dois ministérios da mulher que são irreconciliáveis. então eu, por exemplo, eu tenho um filho, eu sou mãe, só que eu não posso exercer o outro ministério da virgindade. Então eu, a Maria era virgem e também foi mãe, ela tinha Deus dentro dela, isso é impressionante, é óbvio, mas é impressionante quando a gente escuta, ainda mais quando a gente lê do jeito que ela lê aqui. aí ela vai, ela vai ter alguns, alguns textos assim, muito bonitos, deixa eu ver se eu marquei todos. Maria e o sexo feminino é o último capítulo, tá? Ela vai dizer, somente ela, Maria, combinam os dois privilégios dados unicamente às mulheres. Eu falei ministérios, mas aqui está falando privilégio, privilégio é melhor, né? Virgindade e maternidade. Por sua virgindade, ela testemunha sua doação total ao seu Deus e Criador. E ela sabe que o jardim misterioso do seu ventre deve ser mantido intocado pelo homem, de forma que o véu da sua virgindade não esteve intacto somente antes da concepção de Cristo, mas assim permaneceu até depois do seu nascimento, pois ninguém mais era digno de habitar o local sagrado onde ele encontrou um refúgio humano durante nove meses. As demais mulheres, contudo, têm de escolher entre a maternidade biológica e a virgindade. Ambos são chamados magníficos, mas não conciliáveis. E ela vai dizer que uma mulher que escolhe o privilégio da virgindade, com certeza vai gerar filhos espirituais. Entendeu? Então, uma mulher virgem pode ser mãe, mas de uma forma espiritual. Para nós, cristãos evangélicos, protestantes, nós acreditamos que Jesus teve outros irmãos, que após o nascimento de Jesus, Maria coabitou com seu marido de forma normal e teve alguns irmãos como Tiago, da carta de Tiago, que está no Novo Testamento. E aí, eu lendo isso aqui, que ninguém mais era digno de habitar o local sagrado onde Jesus habitou. Faz muito sentido, tá? Eu, enquanto protestante, eu não acredito que seja dessa forma, mas é muito bonito isso que ela fala. E realmente, eu não tinha visto todo esse valor da virgindade e maternidade consecutiva, né? Consecutiva, aí que fala. Ao mesmo tempo, não é consecutiva. Mas, a virgindade e maternidade de Maria ao mesmo tempo, como que isso foi bonito, como que isso valorizou, né? O corpo da mulher. E aí, ela vai dizer no final, eu vou ler o final pra vocês, eu sei, é um spoiler, mas eu vou ler porque é muito bonito. É, assim, de lavar a alma. Vamos lá, pra terminar. Convém terminar essa breve obra dedicada à beleza da feminilidade, lembrando que a arte pagã em vários países honrou a genetália masculina e desenvolveu um culto fálico que ainda se pode ver em monumentos e esculturas. Logo que a igreja ganhou ascendência, ela empreendeu uma guerra impacável contra essa aberração e apresentou aos homens uma oração repetida milhões de vezes por dia ao longo dos séculos, no qual o órgão feminino por excelência ao ventre é exaltado. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. De fato, é um privilégio ser mulher. É assim que ela termina o livro maravilhoso, divando, né? E foi um livro que realmente aqueceu meu coração. Eu acho que todo ano uma mulher tem que ler esse livro. Todo ano eu quero ler esse livro pra começar o ano, né? Então, acho que livros pra ler todo ano é Passoriano Coração da Criança o privilégio e o privilégio de ser mulher. Porque é um por nós mesmos. Enquanto o feminismo coloca a gente numa luta, enquanto o feminismo coloca a gente numa guerra que a gente não precisa guerrear, porque Cristo, o Cristo nos traz recompensas e formas de viver bem com os homens, não o feminismo. Então, você servir, você ser humilde, tudo isso é cristão. Se você é mulher cristão, você não precisa do feminismo pra ser, pra se ajustar à vida, entendeu? Todos nós pecamos, todos nós erramos, você não é uma fada, você não é uma princesa do castelo que todo mundo ama e adora. Pera lá, você é pecadora e o seu marido tem que te suportar e você tem que suportar o seu marido. de forma que os dois andando no caminho da fé em Cristo vão se tornando cada vez mais suportáveis, porque a ideia do cristianismo não é você continuar sendo ruim, chato, babaca, é você crescer, é você ser bom, é você ficar mais parecido com Cristo. Então, é muito melhor você cristã puxar os seus semelhantes pra serem mais parecidos com Cristo do que você ficar lutando com eles, com sovaco cabeludo. Eu acho que não precisa disso. tá? Então, esse foi o livro que eu escolhi pra falar com vocês dessa forma assim, meio maluca, sem editar nem nada. Se inscreva nesse canal, não é sempre assim, né? Mas se inscreva no canal, dê um curtir nesse vídeo e deixe a sua opinião, quero saber o que você achou desse livro. Eu falei bastante, tá? Dei vários spoilers, mas é porque ele é pequenininho e tudo nele é muito importante, tá? Um beijo e até a próxima. Vamos passar 2019. Lendo aqui.